A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mabili! Mabili, me ajuda! Socorro! O Grukov está aqui! Eu estou indo. Seu tempo acabou. Seu marido tinha que bancar o herói, não é? Bem americano. Cadê o seu herói agora? Atira no carro. Mira alto e atira agora! A CIDADE NO BRASIL Fica aqui. Não se mexa, tá bom? Fica aí. O que aconteceu? Papai está aqui.